Foi em 1995. Na verdade, a PLR, naquele momento, foi uma saída. Havia uma pressão muito grande do governo sobre a Febrioban para não conceder reajustes acima da inflação. Aliás, eles não gostavam que concedesse nem a inflação. O objetivo do governo era sempre arrochar o salário dos trabalhadores. E nós conseguimos encontrar na negociação, havia uma iminência de greve e, em um certo momento, nós chegamos. Olha, pode haver uma conquista que é remuneratória, mas que não é diretamente salarial. Ela é uma participação dos lucros e resultados. E o primeiro acordo, a PLR era 60% de um salário mais R$ 200. Depois, com o tempo, as negociações sucessivas com outras diretorias, depois que eu saí da diretoria, foi levando a um patamar cada vez maior. Hoje, a PLR tem um piso ainda maior do que tinha na minha época.